Olá, boa noite. Você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. As ações da CESP chegaram a subir forte nesta terça-feira, atingindo seu maior valor em quase três meses. Tudo isso depois do mercado repercutir a notícia de que a empresa pode ser vendida para a Eletrobras. Notícia que saiu no jornal Folha de São Paulo. De acordo com a reportagem, o governador Geraldo Alckmin autorizou sua equipe a negociar a venda da CESP para o governo federal. E a OGX Petróleo chegou a ter a maior baixa em mais de três semanas, depois de a empresa ter declarado em comunicado oficial que o poço 1 OGX-23 não é comercialmente viável. Este poço, que é localizado a 107 quilômetros da costa em águas rasas, é o terceiro sem petróleo encontrado pela companhia na Bacia de Santos. Após mudar suas operações para as águas menos exploradas nesta bacia, a OGX encontrou três poços secos, num total de seis perfurados. Setor imobiliário. A EZTEC encerrou o ano de 2010 com R$ 887 milhões em valor geral de vendas em lançamentos. Um crescimento de 75,4% em relação a 2009 e fica bem próximo do guidance máximo para 2010. A meta para o ano era lançar entre R$ 700 e R$ 900 milhões. Nos últimos 12 meses, as ações da EZTEC apresentam boa performance, alta de 68,5%. Isso sem contar a variação do pregão de hoje. Na Europa, as bolsas terminaram o pregão desta terça-feira no terreno positivo. Destaque para as empresas ligadas ao setor de commodities e ao setor financeiro. Em Paris, alta de 1,5%. Em Frankfurt, valorização de 1,2%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra em exame.com. A gente se vê amanhã.